A disputa das fábricas no segmento das picapes médias com cabine dupla em nosso mercado é grande. E com a crise, qualquer brecha na oferta de versões iguais ao do concorrente significa vendas a mais para ele. Por isso, para não dar sopa ao azar, a GM resolveu oferecer a S10 Flex também com câmbio automático. Esta no teste é a mais sofisticada das Flex automáticas, a LTZ com tração 4x4. Tirando o motor, é praticamente igual a versão diesel. É preciso prestar atenção ao barulho do motor para ver que são diferentes. A história se repete aqui dentro, com um bom acabamento e materiais de qualidade. Tem revestimento em couro nos bancos, laterais, volante, apoio de braço e até no painel. Tem ainda bom espaço para 5 adultos, banco do motorista com regulagens elétricas, ar-condicionado automático, câmera de ré, os úteis sensores de estacionamento dianteiros e traseiros e partida rebota do motor. O sistema multimídia, além do exclusivo OnStar da Chevrolet e GPS, agora conta também com Android Auto Apple CarPlay. A sensação que passa é a de estar dentro de um automóvel. Só não dá para entender a falta do apoio de cabeça aqui no meio do banco traseiro. Realmente estranho, já que além dos airbags e ABS obrigatórios por lei, vem equipada com cintos de 3 pontos para todos, controles de tração e estabilidade, auxiliar de partida em rampa, assistente de permanência em faixa e alerta de colisão. Na mecânica, além do câmbio automático, todos os coxins do motor, transmissão e cabine foram reprojetados. O foco foi no silêncio e no conforto ao rodar. De fato, andando, nota-se que o nível de ruídos interno baixou, o de trepidações diminuiu e o conforto melhorou. Mas, claro, por ser uma picape feita para levar peso, vazia ainda maltrata um pouco os ocupantes quando o chão é irregular. Não dá para reclamar, é do conjunto motor e câmbio. Reprogramado para fazer par com o motor 2.5 flex, o câmbio automático de 6 marchas é o mesmo da versão diesel. É rápido na troca das marchas para privilegiar o consumo, mas também não perde tempo nas reduções para não prejudicar o desempenho e permite mudanças sequenciais na alavanca. Enfim, essa S10 anda bem, com boas acelerações e retomadas de velocidade, mesmo quando está carregada. O conjunto também é silencioso, que contribui para o conforto, principalmente na estrada. Claro que, por ser alta, não dá para abusar em curvas, mas em velocidades normais, ela se comporta bem. E a tração 4x4 é super fácil de acionar. Basta girar o botão no console que a tração é engatada eletricamente, até andando. Só para inserir a reduzida é preciso parar. E a transmissão mostrou que aproveita bem o torque do motor, fazendo a S10 enfrentar obstáculos no off-road tranquilamente. O consumo é alto, mas por ser um veículo de quase 2 toneladas vazio, até que é razoável. Em nosso circuito, chegou a fazer 5,8 km por litro de etanol e 8,3 km por litro de gasolina. O sistema Stop Start ajudaria a melhorar os números na cidade. Por falar nisso, não fossem os 5,36 metros de comprimento da S10 que atrapalham para andar na cidade, o conjunto motor e câmbio se dá muito bem também no trânsito. Bom, para terminar, só falta dizer que os R$ 129.990 que custa não são poucos. Se eu tivesse que comprar uma S10 cabine dupla com tração 4x4, seria essa. É que além de custar exatos R$ 40.000 a menos, tem o mesmo acabamento e é mais silenciosa e ágil de dirigir do que a versão diesel. Música 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 Música